Olha, esse negócio de parapsicologia, viagem astral, essas coisas todas, isso devia ser mais levado a sério. Tem que ser levado a sério. Um amigo meu resolveu fazer uma sessão de parapsicologia dentro da própria casa. Aí convidou uns amigos, né? E pior, chamou um parapsicólogo espanhol, coisa chique, né? E aí um dos amigos dele foi convidado a sentar numa cadeira e a plateia lá olhando. E o espanhol começou com um pêndulo a hipnotizar o cara. A estere a ser hipnotizado. E a estere a ser uma viagem ao infierno e a plateia, oh! E a estere vai contar para todos aca como é o infierno. A estere já chegou ao infierno, diga o que sientes. Aí o cara lá senta, não, meu Deus, não. Gente morrendo, assassinada, violência, violência, não. Não, me tira daqui. E aí o espanhol, mano, disse, calma, calma, diga mais o que sientes no infierno. E o cara, oh! Calor desgraçado, muita sede, muita sede, o espanhol. Então beba água, a hora, beba água. E o cara, não, essa água não. Gosto de terra, gosto de planta, oh! Gosto de merda, tem cheiro de merda nesse lugar por todos os lados. Me tira daqui, me tira daqui. Aí um amigo meu acendeu a luz e falou, oh! Acaba, acaba, acaba! Para a sessão, para, para! O negócio é o seguinte, essa estrada aí para o inferno, ela deve estar congestionada, porque o cara até agora não conseguiu sair do Rio de Janeiro. Pô! Esculhampou a sessão e deixou o espanhol, oh! Com a cara no chão. Aí não dá, né? E aí